Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Loidro, a coach da nossa série do PES 2018 aqui no Buster Liga com a ponte preta e bora lá mano, próximo jogo aí contra o Curitiba, depois vamos ter o jogo contra o Cruzeiro, tá, serão apenas esses dois jogos nesse vídeo de hoje. Estamos aí em segundo lugar mano, com quatro pontos atrás do líder Vasco da Gama, então podemos colar ali no Vasco, temos o artilheiro no campeonato que é o Dourado com 11 gols. Bora então aqui avançar e vamos lá para a partida, ponte preta contra o Curitiba, o time é esse mesmo, vambora. Beleza, bora lá para o jogo, Curitiba contra a ponte preta, estamos aqui na arena, Moisés Lucarelli, não consegui mudar infelizmente, o estádio, vou até falar com o cara lá do PET para ver se tem alguma coisa para fazer, para mudar, mas é somente o ano que vem, vambora, vambora. Torceda da ponte, canta e canta alto, daí o Curitiba, vambora para o jogo, vai começar, tá valendo, começa o jogo. E vem a ponte, Rodinei, Cuejar, no meio para o Oscar, Oscar vai para cima, atira bem na marcação. Na frente, Felipe Viseu, a bola enfiada para Henrique Dourado, chuta, bate ali na zaga, vai dar o rebote, pressiona a ponte e sai o jogo da Vila Curitiba. Foi bem, Oscar, na frente para Viseu, pode mandar Dourado, pode mandar Dourado, boa bola para Dourado, chega a marcação. Dourado tenta ali recuperar, não consegue. O Eva ficou só olhando ali, né mano, vai ter tentado alguma coisa, lá vem o Curitiba, então chega para a primeira vez, boa bola virada, Iago Dias. Vem o cruzamento, bate ali no Barcelos, escanteio para o Curitiba, o Curitiba vem para ser o primeiro ataque dele. Cadá no seu, cadá no seu, esperto, levantamento, tira de la zaga, Oscar, tira de qualquer jeito. O Eva, boa bola para Viseu, vem no contra-ataque a ponte preta, é Visão e Dourado, é Visão e Dourado, vem para Henrique Dourado, espera a Viseu passar, não passa. Vai para cima sozinho Henrique Dourado, abriu ali para Oscar, Oscar cortou bem, vem no meio com o Eva, é para virar para chutar. E aí, vai para o Eva, o Eva, depois não foi um passe de bola, o Eva em chão, perdeu ali na grande área, abriu para Carta-Ponte, um para a Ponte-Prenta, zero para o Coxa, bancada do Cueva. Espera passar, vem para Dourado, de primeira, Cueva, tem Dourado de novo, recebeu o Dourado, tem no meio, Viseu, de calcanhar, defende, olha o goleiro. Olha a saída errada, o chute, gol! É da Ponte-Prenta, Oscar, afunda Oscar, na saída errada ali no Curitiba, veja uma jogada, calcanhar do Viseu, olha o que fez o jogador do Curitiba, tentou passar a bola, eu acho, olha do outro lado. Acabou batando o goleiro, lambança, Oscar estava esperto ali, para enfiar o canudo e marcar o segundo. Oh, a Ponte-Prenta marca o segundo, gol, dois para a Ponte, zero Curitiba. Já vem de novo a Ponte, Viseu, colocou na frente, pode mandar atrás, Henrique Dourado, para chutar o chute, defende, olha o goleiro. A Ponte veio para cima, jogando muita bola, a Ponte-Prenta, olha o Viseu, matou no peito, tranquilidade, mandou ali para trás, Dourado, podia até terminar no cueva ali, preferiu chutar, defesaça. Já vem o Curitiba, na lateral, olha o cruzamento, cabecear para fora, quase marca o rio do que apareceu ali, se eu não me engano. Sozinho para cabecear, velho, nas costas do Rodinei, olha o cruzamento, passou pelo Rodinei, que nem subiu, cabeceou para fora, muito pouco, o Curitiba não diminui. Rodinei, avança Rodinei, boa bola para Viseu. Seu segura, vem passando ali Rodinei, olha o cruzamento, tira de Lazaga, tira de Lazaga. 46, vai terminar aí o primeiro tempo, tá, então, final de primeiro tempo, 2 para a Ponte, 0 para o Curitiba, bora lá para o segundo tempo. Olha, vem a Ponte, que boa bola, que boa bola do Bob ali para a cueva. Segura, tem que conseguir o corte, consegue o corte, deu o carrinho. Rodinei, manda ali atrás para Fernando Bob, sai o cruzamento para ninguém, passa por todo mundo. É apenas tiro de meta para o Curitiba. Recupera a Ponte Preta, Henrique Dourado, olha o corte do Dourado, pode tentar mandar no meio, chegou no carrinho ali. Rinho forte, mano, mas só na bola, segundo o juiz. Fernando Bob, Rodinei, vira todo o jogo, vira todo o jogo ali para Barcelos. Termina, Barcelos, tem do lado, prefere voltar atrás, Blampéres. Oscar, Oscar sai bem da marcação, vai embora Oscar, pode tentar o chute, corta bem de novo Oscar. Olha o chute, a pancada foi muito forte, a bola foi lá no brinco de ouro, mano. Olha o passo do Oscar, que passo do Oscar, Henrique Dourado, chega antes do meu Matheus. Tentou recuperar o Dourado, não consegue. Sai para o jogo de novo o Curitiba. Kleber ali na frente, gladiador, já cortou bem, abriu ali para Rildo, pode chegar cruzando. Chegou, tirou bem da marcação, cruzamento, chute, defende ali Diego Alves. Diego Alves fazendo um jogo bem seguro hoje, bem tranquilo. Oscar deixou atrás, Blampéres. Boa bola, hein, boa bola para Barcelos. Tira bem da marcação, tenta mandar na frente, não consegue. Vamos fazer aqui as alterações, mano. Vamos ver quem está cansado, a Cueva bem cansada. Vou tirar ele e colocar aqui o Giovânio. Colocar também o Zé Rafael no lugar do Cuejar. E vou tirar o Dourado e colocar aqui o Léo Gamalho. Vamos embora. Lá, vem o Curitiba. Olha o cruzamento, tenta militão, não consegue chegar, manda atrás. Chega, Fernando Bob. Vamos sair no contra-ataque agora, Viseu. Dourado. Pois não, é legal, não. Está marcado já o impedimento. Aqui os caras não esperam nada para marcar, né? É na hora, instantânea a parada. Lá vem o Curitiba, bola na frente. Pode sair o chute, defende o Diego Alves. Tem um rebote, o chute bate ali na zaga. Fezaça agora do Diego Alves. Chega de qualquer jeito. Viseu, segurou o Zé Rafael. Na frente ali para o Zé Gamalho. Dominou e já mandou para o Oscar uma boa bola. Oscar conseguiu um corte, cruzamento, cabeceia para fora. Lá vem o Curitiba, bola na frente. Pode tentar o chute, na trave, gol. Gol no Curitiba. Filigrana, nunca ouvi falar, mano. Deve ser jogador aí do PES ou, sei lá, gringo. Filigrana faz o gol. Golaço, hein, mano. Chutaço ali, a bola explodiu na trave e entrou, diminui o Curitiba. Dois pontes, um Curitiba. Fus ver de novo aí o gol do Filigrama. Uma boa jogada do Curitiba, ó. Passado ali sozinho. Entrou na área, chutou cruzado. Ó, bateu na trave, bateu na outra trave. Entrou. Diminui o Curitiba, dois pontes, um Curitiba. Recupera a ponte, Viseu. Vem ali para Gamalho. Tenta cortar, chega ali no carrinho, por baixo. Só na bola, ficou reclamando ali o Gamalho, hein. Ficou reclamando, pedindo falta, a juiz mandou o Segueira. Foi bem bob, foi bem bob, mas perdeu no pé de ferro. Oitenta e oito minutos, vem o lançamento. É nóis, militão. Manda a bola aqui para frente, não quer saber de bola ali atrás. Viseu. Dominou e dominou bem. Pode mandar no meio para Gamalho. Chega no carrinho. Só na bola, vai terminar o jogo. Tá aí, então. Final de jogo, dois para a ponte preta. Um para o Curitiba, a ponte vence mais um jogo. E já vamos lá, diretão, para o próximo jogo. Antes, vamos dar uma olhada aqui, Palmeiras 4x1 na Chape. Temos que ver o Vasco. O Vasco perdeu, hein, mano. Ponte 2x1 no Curitiba. O Santos ganhou do Vasco de 1x0. O líder Vasco. São Paulo 0x0, Cruzeiro 2. E o Corinthians ganhou de 1x0 do Esporte. Vamos ver aqui a classificação. Diminuímos, hein. Apenas um ponto de diferença para o líder Vasco da gama. Então, vencendo esse nosso próximo jogo, podemos assumir a liderança, claro. Contando aí que o Vasco não vença o jogo dele. Pode empatar ou perder, não pode vencer. Tá, vamos ver quem está para baixo. A Cueva para baixo. E o Fernando Bob também para baixo. Nossa, tem uma galera para baixo, hein. Vamos tirar aqui o Bob, colocar o João Vitor. O Diego Alves tem que ir para o jogo, mano. Só colocar o João Carlos. Bom, vamos colocar o João Carlos, então. Luan Pérez também tem que sair. Vou colocar aqui o Marlon. Quem mais aqui de boa? Aqui de boa. O Cueva também vai sair para a entrada do... Vou colocar o Marinho. Beleza, sim. Tá de boa. Bora lá, mano. O Luca. Vou colocar o Luca no lugar do Marinho, que eu acho que é melhor, hein. Cadê o Luca? Ué, cadê o Luca? Cadê o Luca? Boa. Agora sim, mano. Bora lá voltar e vamos lá para o jogo. Cruzeiro e Ponte Preta. Bora lá. Beleza. Bora lá para o jogo. Cruzeiro contra Ponte Preta. Estamos aqui no Estádio do Mineirão. E vamos lá, mano. Para o jogo. Mais um jogo aqui pelo Campeonato Brasileiro. A Ponte vencendo. Pode assumir aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, vambora, mano. Vamos lá para o jogo. Torcida em fervorosa ali no Cruzeiro. Vamos lá. A saída do Cruzeiro. Tá valendo. Começa o jogo. Lá vem o Cruzeiro. Sai da marcação. Chute. Vai para fora. Quase o Cruzeiro. Já abre o placar, mano. Boa arrancada ali. Ele saiu da marcação. Foi para cima. Chutou forte ali. A bola foi para fora. Quase. Quase o primeiro do Cruzeiro. A Ponte jogando fora de casa. Não vai tão bem, né? Então, temos que tomar muito cuidado. Principalmente na parte defensiva. Barcelos. Passou os caras, hein? Passou e passou bem os caras. Barcelos de novo. Na frente para Viseu. Viseu segura. Vem atrás. Barcelos. Vem o levantamento. Cabeceia! Gol! É da Ponte Freta! Luka de cabeça, de Peixinho. Faz o primeiro gol da Ponte. Boa jogada da Ponte. Chegou ali no Viseu. Ele segurou. Manda lá atrás para o Barcelos. Saiu exclusivamente de Peixinho. Luka faz. Eu ia colocar o Marinho no último segundo. Eu mudei para o Luka. Está aí. 1 a 0. Ponte Preta. Luka de cabeça. Abre o placar. Foi bem. Foi bem ali, Barcelos. Manda lá na frente. Segura bem a marcação. Oscar. Vamos, Barcelos. Passou, Barcelos. Barcelos não passou, mano. Só esperando ele passar ali. Nada dele passar. Viseu na vontade. Já deu um bom ali, Viseu. Parecia um tanque, o Viseu. Vão que deu certo. Quase se deu certo ali. Já deu, Viseu. Não, mano. Está difícil, hein? É o João Vítor, na verdade. Lá vem o Cruzeiro, tocando bola. Está esperto a ponte, mas o Cruzeiro está dando muita sorte. Não conseguiu recuperar. Ele não está rolando contra-ataque. Mandou ali atrás. Pode vir a bola para cima. Segura. Vem tocando o bolo do Cruzeiro. Agora complica. Vem tocando. Vai sair o cruzamento. Na lateral. Já corta bem. Levantamento. Chega a zaga. O rebote. Defende. Já do goleiro. Esqueceu lá no nosso goleiro reserva. Mas defesaça, mano. Lance perigoso ali. Olha o corte bonito. Levantamento. Tirou a zaga. No rebote. Defesaça ali. Do goleiro. E é escanteio Cruzeiro. Vamos lá. Cada um no seu. Cada um no seu, time. Levantamento. Vem quem sobe. Desviou. Tem que tirar daí. Tirado aí de qualquer jeito, Marlon. Dourado vai brigar. Na frente não consegue. Na frente de novo. O time da ponte do Cruzeiro. Foi mal, hein? Domingou de mão ali. Cruzeiro não deu nada. Marcelos. Sai para o jogo. Tenta a bola na frente. Não consegue. Cruzeiro recupera. Vem para cima na pressão. Cruzeiro levantamento. Tira de Lamarlo. Sai bem agora. O Oscar. Segura. Espera alguém passar. O Oscar. Ninguém passa. Vai embora. Ninguém passou. Vai embora. Agora sim o Marcelos passou. Segurou bem. Já o Oscar de novo. Tenta sair da marcação. Saiu bem o Oscar. Tira de mais um. Olha o cruzamento. Sai ali o goleiro Rafael. Quarenta. Quase quarenta minutos de jogo. Vem a ponte. Ah mano. Vamos tocar certo hein. Vamos tocar certo. Caraca. Esse cara mandado lá do lado. Já deu o carrinho. Boa bola. Oscar em cima. Devolve. E tocando bola ao time do Cruzeiro. Toques perigosos. Boa. Chegou bem João V. Estou tranquilo. É isso. É isso. Tocar de boa mano. Não precisa ter pressa não. Oscar. Barcelos. Segura Barcelos. Vem para o Oscar. Bola no meio. Mais um passe errado. Acabou dando certo. Oscar. Na frente. Para Viseu. Dominou. Vem para cima. Sai da marcação. Mas foi bem ali. A zaga tira de lata. Então. Final de primeiro tempo. Um para a ponte preta. Zero para o Cruzeiro. Aqui no Mineirão. A ponte vai vencendo. Vamos lá para o segundo tempo. Laluca. Cuejar. Na frente. Boa bola. Viseu. Mandou ali atrás. João Vítor. O chute de fora. Na trave. Vai para fora. Quase. A ponte marca o segundo. Chute ali. Despretencioso do João Vítor. A bola deu aquela respingada na trave. Foi para fora. Acho que pegou. O Rafael. Acho que deu um toquinho nela. Não. Não. Segura o juiz. Não. Segura o bandeira. Também não. Saiu aí o Sassai. Entrou o Rafael Sobres. No time do Cruzeiro. Recupera. Viseu. Na frente. Para Dourado. Segura Dourado. Vem para a Luka. Recebeu. Vem o chute. Travado. Defende o Rafael. Sai. Vamos manter essa bola aqui no campo de ataque. Que assim está de boa, mano. Vem eles. Barbosa. Vem tocando. Tentou ali. Recupera. Luka. Não dá para ter tocado rápido, hein, Luka. Demorou dois anos ali para tocar. É nóis. É nóis. Tranquilo. Rodinei. Não tem ninguém para tocar na frente. Relaxa. Isso aí. Vira o jogo. Tranquilo. Barcelos. De cabeça para o Marlon. Tem que saber jogar também, mano. Isso aí é igual um maluco para o ataque, não. Barcelos. Pode mandar. Pode mandar para Viseu. Viseu recebe. Tenta mandar ali atrás. Chega ali a marcação. Chegou dois ali na marcação. Recupera. Sai para o jogo ali o Cruzeiro. Vem a ponte. João Vitor. Boa bola de João Vitor para a Luka. João Vitor entrou bem no jogo. Luka. Cruzamento. Cabeceia. Defende o goleiro do Rebote. Defende. De novo o Rafael. Sensacional o goleiro do Cruzeiro. Duas defesas sensacionais do Rafael. Por isso que está no lugar do Fábio, eu acho, né? Mas recupera. Recupera. De novo a ponte. Cuejar, Luka. Ele está de primeira ali. Chega ali a zaga. Vai cuidar contra-ataque, hein? A zaga está bem também. O Marlon entrou bem nessa zaga. Não é um time titularzão mesmo. Estão jogando bem. Tem que chegar, Oscar. Tem que chegar, Oscar. Chegou antes o jogador Cruzeiro. Chega bem ali, Oscar. Marlon. Bicão. Isso mesmo. Está certo. Certíssimo. Certo. Ainda mais que eu vou dando certo. Viseu. Já Barcelos. Vamos mexer, velho. Vamos mexer aqui no time. Devemos ter jogadores cansados. Temos. Vou tirar aqui o Viseu. Colocar o Giovani, né? Mais contra-ataque ali. E vou colocar também o Marinho, velho. Vou tirar também o Militão. Está cansado. Não temos um zagueiro ali. Então vou dar a improvisada. Vou dar a improvisada. Vou colocar aqui o Zé Rafael. O Zé Rafael vem no lugar do João Vitor. João Vitor, como zagueiro, cai bem. Está de boa. Beleza? É isso então. Vamos lá. Marcelo. Segura. Volta o jogo. João Vitor. Virou. Se o João Vitor é o mesmo que jogou no Palmeiras, não tenho certeza. Me confirma aí se é o mesmo. Acho que... Não sei. Não tenho certeza. Não conheço o outro João Vitor. Ah, não. Aí não pode. Aí não pode. Resta a bola, não pode. Tinha que bater. Não tinha o que fazer, velho. Não tinha o que fazer. Pode até ser expulso o Cuejar. Mas erro de bola besta ali no meio de campo. Fui obrigado a bater. O juiz não dá nem amarelo. Uma falta dessa era para o mínimo amarelo. Mas não para vermelho. Caiu por trás ali. Só no pé do jogador para matar mesmo contra-ataque. O juiz não deu nem amarelo. Vamos lá. Entrou o Lucas Romero e saiu o Alisson, o time do Cruzeiro. O Cruzeiro agora deve vir para cima nesse finalzinho de jogo. Foi bem. Foi bem, mano. Nós estamos merecendo levar o gol hoje, hein? Mas às vezes eu peço também. Boa, boa. Chegou a zaga. Agora não foi nada, juiz. Agora não foi nada, mano. Capaz do gole e dá cartão amarelo, viu? Eu falei. Vamos ver de novo. É, foi na dividida. Uma bola tinha saído já. Falta. Falta certa. Cartão amarelo bem aplicado. Vamos lá. Falta perigosa. Calão no seu. Será que vem direto? Não veio direto. Passa. Ficou a da ensaiada, mas muito mal ensaiada. Só protege o Roginei. 81 minutos. Tem alguns tempinhos ali. De boa. João Vitor. Aquele bicão para frente. Ajeita bem. Zé Rafael. Abriu ali para o Oscar. De calcanhar. Vem tocando a bola a ponte. Oscar de novo. Segura. Calcanhar de novo. Barcelos. Cuejar. Na frente. Boa, boa para o Marinho. Chega antes a zaga. Tira de qualquer jeito. 85 minutos. A ponte pode estar assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Cuejar. Segura. Zé Rafael. Abriu para Rodinei. Rodinei foi bem. Saiu da marcação. Olha o cruzamento. Cabecinha. Vai para fora. Comecei a amar. Olha se foi o Giovani. Se não me engano, cabeceou. Quanto tempo? Quanto tempo? 86 minutos de jogo. Vamos chegando ao final aqui no Mineirão. 1x0 ponte. É nóis. É nóis. Volta atrás. Isso. Abra o jogo. Tranquilo. João Vitor. Vira de novo ali para Oscar. Partou no peito. Vem para Barcelos. Tem no meio. Zé Rafael. Pode mandar. Boa, boa para a Marinho. Para chegar chutando. Foi bem ali a zaga. Protegeu. Bicão para frente. Ali do goleiro Rafael. Vai terminar o jogo. A ponte pode estar assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Oscar. Segura. Tranquilidade. Olha a calma da ponte para jogar bola. Giovani. Segurou. Que boa bola para a Marinho. Olha o chute travado. Deu rebote. Defende, Rafael. Rafael, o homem do jogo pelo lado do Cruzeiro, mano. Pegando muito. Mas muito mesmo. Olha a bola para o Marinho. Tentou o chute travado. A bola sobrou. Defesaça do Rafael. Estamos tendo muita sorte também, né? Isso conta. Vamos lá. Oscar na cobrança. Não ia mandar pertinho, mas pode cobrar de boa. Vai terminar o jogo. Cruzamento, defende, Rafael de novo. Tira de la zaga. No rebote. Final de jogo. A ponte preta vence o Cruzeiro aqui fora de casa. Com um gol do Luca, mas fomos melhores no jogo inteiro. Dominamos o jogo inteiro. E com certeza merecemos o resultado. Vamos aqui avançar para dar uma olhada nos números do jogo. E depois também nos outros resultados. Mais posse de bola da ponte. Mais chutes para o gol. Mais escanteiros, a mesma coisa. Mas foi bem, mano. Fomos bem melhor aqui no jogo. Bora aqui avançar. Melhor em campo. Foi o Luca, 6,5. A nota aqui do PES é bem baixa, né? Vamos daqui a hora ver os outros resultados. Ver se o Vasco empatou. Vamos ver. Vasco da gana. Perdeu para o Palmeiras. Então a ponte preta é líder no Campeonato Brasileiro. Tivemos aí um a zero do Grêmio em cima do Curitiba. Curitiba perdendo de novo. O Vasco também perdeu o seu segundo jogo consecutivo para o Palmeiras agora. Cruzeiro perdeu para a ponte. O Corinthians empatou com o São Paulo no Clássico. E o Santos, gol de 3 no esporte. O Santos vem subindo. E está ali, mano. Ponte preta líder. 42 pontos. 12 vitórias. 6 empates. 4 derrotas. 35 gols marcados. Não é a melhor defesa. Não é a melhor ataque. E nem a melhor defesa. 24 gols sofridos. Está aí. Líder no Campeonato por enquanto. E bom, galera. Então é isso. Estou ficando por aqui. Dê um like. O favorito do vídeo se você gostou. E vai ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso. Se inscreva. É isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais. E vai ajudar a divulgação do canal.